Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, está começando mais um programa para o Facebook Primeiramente, antes de começar o programa, eu preciso dar alguns breves recados Eu preciso agradecer as pessoas que durante a semana enviaram aquele couvera artístico Eu recebi alguns e fiquei muito satisfeito com isso Porque você deve estar sabendo que todos os DJs estão sem trabalhar nesse momento aí de pandemia E é muito importante o apoio dos clientes, o apoio das pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho Então, dito isso, vamos para uma noite de muita música Preciso dizer para vocês que as minhas programações aqui no Facebook Elas estão mais voltadas para as músicas de antigamente Principalmente no que se refere a dance music Por quê? Porque normalmente as músicas antigas, o Facebook não barra, certo? O Facebook está derrubando as lives dos amigos DJs por conta de direitos autorais Então, por conta disso Por conta disso, o Facebook está barrando algumas lives Está tirando do ar, está derrubando, está silenciando Nós tivemos um probleminha técnico aqui Eu acredito que já está resolvido Valeu, pessoal Sejam muito bem-vindos, boa noite Está apenas começando o programa Um programa de dance music Da melhor qualidade Dance music principalmente Do que eu digo que seria aquela fase europeia mais bacana Que é aquela fase do final dos anos 80 e início dos anos 90 É uma fase que eu gosto muito Com coisas italianas, coisas britânicas Muita coisa da Alemanha Enfim, a gente vai fazer uma mistureba aí Envolvendo essa parte clássica da dance music Que balançou muitas boates Certo? Sejam muito bem-vindos Essa live vai ser refrisada E... Enfim, o programa está só começando Espero que vocês gostem E sigam lá no Instagram Arroba DJ Ivan Davis E vamos lá, começando com uma das minhas cantoras britânicas preferidas Que é justamente a Sonia Evans Sonia Evans que gravou Sonia Evans que gravou seus hits principais Através da PWL Que é a fábrica de hits da Inglaterra Principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90 E o nome da música Chama-se Can't Forget You Essa mulher é sensacional Eu tenho uma foto com ela no aeroporto Eu guardo com muito carinho Eu sou apaixonado pela Sonia Assim como os outros artistas da PWL Como Jason Donovan Rick Ashley A própria Dona Summer O Big Phan O Zé General Live A Kylie Minogue Enfim, são os artistas da PWL que eu gosto mais Sejam muito bem-vindos O programa está apenas começando Música 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 Essa é a gente que tá bem prestusa de apresentação Caio Minogue A rainha da música pop e tristente A minha artista preferida O nome da música é Never Too Late Música é tarde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Esse é o meu amigo Ryan Beres. Eu já toquei várias vezes as músicas deles Aqui no meu programa E nunca enjoo Porque essa música é maravilhosa Dolce Vita Mais uma música que meu amigo Pablo adora Que tá me pedindo a semana inteira Valeu galera Obrigado Clayton, obrigado DJ Thor Essa é a versão de 1990 De Dolce Vita Lembrando que essa música originalmente é de 83 Mais um projeto italiano De um cara muito bacana Que tá no Facebook inclusive Muito simpático no Facebook Responde todo mundo Ryan Perry Se você estiver me ouvindo Ryan Um grande abraço pra você Lembrando que se você quiser apoiar esse programa Em membros de pandemia Basta entrar em contato comigo no privado Essa semana recebi Apoio de três amigos muito queridos Uma amiga, dois amigos Enfim, fiquei muito feliz E nós DJs vamos nos virando né Pra sobreviver nesse tipo de pandemia Porque como vocês sabem Todas as casas noturnas Bares, pubs Eventos particulares Foram todos cancelados E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.